Vamos cantar junto essa canção? No terrível espinho do pecado eu rizei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Vamos cantar junto! Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui então Já fui ponte seca, hoje eu sou no oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus conseguiu Aleluia! Oh, agradeço a Deus pela tua salvação Pelo dia que Ele colocou a ponte entre abismo e o céu para te alcançar No terrível espinho do pecado eu cruzei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Vamos fazer um parágrafo grande Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Obrigado Jesus Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Hoje estou bem, mas já estevi mal Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Obrigado Senhor Hoje eu sou verdade, mas já fui grande Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano Aleluia, aleluia Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Oh, alma ferida, coração quebrado Oh, alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Pode dar uma paludinha ao Senhor